Foi uma tentativa de homicídio, esfaqueamento aqui em Três Lagoas, a gente já começando com violência o ano de 2024, né Alfredo? É Ana, ainda estou fazendo a apuração dessa ocorrência, esperando a confirmação do boletim de ocorrência. Durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, a Força Tática foi chamada para comparecer em um local onde havia uma festa que depois a bebedeira passou para a agressão física e uma das pessoas ali acabou entrando em luta corporal, vias de fato com outra pessoa, acabou sendo esfaqueada, foi socorrida para o hospital auxiliadora e a polícia militar foi chamada ao local. No local, os policiais não encontraram a vítima nem o autor, foi feito o deslocamento desse camburão para o hospital auxiliadora aonde foi feito o levantamento das informações e o registro de boletim de ocorrência. Como a polícia militar estava atendendo outras ocorrências durante a noite, como tentativas de furto, tentativas de roubo, entre outros, como violência domésticas, então os policiais acabaram aí atendendo essas outras ocorrências até que pudessem ter o tempo hábil para o registro da ocorrência. A gente está na espera ainda da confirmação desse boletim de ocorrência para pegar os fatos na íntegra, como aconteceram e o relato dessa vítima, do que aconteceu e das testemunhas que passaram para os policiais para depois a gente poder fazer essa confirmação. Mas fica registrado que nesta madrugada, por volta de 3 horas da manhã, tivemos já o registro da primeira tentativa de homicídio de Três Lagoas, crime esse praticado contra um masculino e a facas. Foi crime de facada, o primeiro crime contra a vida aqui em Três Lagoas a ser registrado, Ana.